E agora no programa Brasil em Pauta, Rádio Rural de Santarém AM, com Keliane Tomé. Alô, Keliane, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, doutor Odisseu. Eu gostaria de saber, os medicamentos fitoterápicos, tem condição de ajudar no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, as plantas da Amazônia? Essa é uma pesquisa importante que o país cada vez mais busca, porque tem muito medicamento que nós utilizamos que vieram de plantas mesmo. O que eu tenho lembrado a todo mundo que me pergunta sobre isso é o seguinte, tem de pesquisar sim, nós temos de buscar de maneira correta, principalmente nessa plenitude que a Amazônia tem de plantas mais diversas, com produtos químicos mais diversos, inclusive com, não só na Amazônia, mas se buscar até no mar, tem algas que tem também, materiais que você pode ser utilizado, mas isso tem de ser feito de maneira correta, com pesquisa definida. O grande risco que nós temos é aparecer fitoterapia, a pessoa parar de usar o medicamento, que é o medicamento que a gente conhece, com todos os efeitos colaterais que existem, mas sabemos que é eficaz, então nós temos de ter muito cuidado. A indicação tem de ser de maneira correta, a pesquisa tem de ser cada vez maior, mas por enquanto, você vê, com toda essa pesquisa no mundo, com medicamento disponível, nós já fazemos tanto erro, tanta coisa difícil de fazer, devemos pesquisar, mas com calma em relação à aplicação dessa pesquisa. Alguma outra pergunta, Keliane? O uso de preservativo, ele é garantia absoluta para evitar as doenças sexualmente transmissíveis? Boa pergunta, absoluto que eu lembro aqui é só a morte. Mas certamente o uso do preservativo mesmo em situações claras, na hora correta, o que a gente diz é que a transmissão não existe. Se você usar preservativo em toda relação sexual, eu estou voltando atrás dizendo que é quase absolutamente certo que você não vai transmitir nem se infectar. E preservativo de boa qualidade, que são distribuídos, utilizados na hora certa, retirados de maneira correta, eles são a proteção mais eficaz hoje para evitar a transmissão de todas as doenças sexualmente transmissíveis, nós comentamos. E claro, como uma coisa a mais, a gravidez indesejada, né? Você tem certeza que não vai se engravidar em situações que você não quer. Bem, doutor Diceu, nós conversamos sobre essas doenças e falamos algumas vezes sobre sífilis, inclusive essa novidade de que o SUS vai oferecer o teste rápido para sífilis. Quando é que isso vai acontecer? E o senhor falou também da rede Segonha, que também terá isso, né? Já é para o ano que vem? Já, já está, já está comprado. E os números são enormes, né? Porque nós temos, como eu comentei, 3 milhões e meio de gravidez por ano e para cada uma delas vai ter teste disponível e também para ter na rede em situações específicas, principalmente no lugar de difícil acesso, como vários dos nossos radialistas que participaram aqui convivem, né? E aí ela, quer dizer, o acesso é importante, mas outra vez, quanto mais as pessoas se diagnosticarem ou pedirem o seu médico para pedir o exame e que o seu médico ofereça o exame, melhor nós vamos estar, nós vamos conseguir juntos, primeiro uma coisa definida. Até 2015 o Brasil se comprometeu a acabar com a transmissão vertical do HIV. Transmissão vertical quer dizer a mãe infectada passar para a criança que nasce. Com tratamento correto, com uma rede pré-natal bem realizada, com acesso ao teste e com medicamento correto, nós conseguimos baixar para menos de 1% o risco de transmissão, que é a definição de não transmissão. Então, é possível sim, é possível que juntos, fazendo essa informação mais possível, de maneira correta, de maneira clara, ampla. E, claro, as pessoas têm uma página que é do departamento, depois você pode colocar no ar aí, que é www.aids.gov.br, tem muita informação e muito local até de nos cobrar coisas que nós devíamos estar fazendo e talvez não estejamos fazendo de maneira tão ampla como a gente gostaria.